Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor Escuto o seu caminho, o seu sobrinho de amor Assino o seu rebanho, por graça divinal Não sigo a forma estranha, numa só a papelão Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino, nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o seu querer Pra ele obedeço, disposto e com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que ele tem por mim O meu pastor amado, vivi até o fim